Esta foto tirada por um morador revela o momento do atendimento feito a um homem vítima de tiros no bairro Araçá na noite passada. A ocorrência foi registrada próximo de uma academia. A vítima é um homem de 34 anos, que foi atingido por três tiros na cabeça, pescoço e clavícula. Ele foi levado para o Hospital Geral de Linhares por uma ambulância da prefeitura que passava pelo local no momento do crime. Informações colhidas revelam que o suspeito de ter atirado na vítima estava numa bicicleta e fugiu sem deixar pistas. Ainda conversando ilúcido, a vítima não soube informar nenhuma característica do suspeito. Buscas foram feitas, mas ninguém foi preso. Hoje de manhã, os investigadores da 16ª Delegacia Regional já estavam fazendo trabalho de campo para encontrar pistas que levem ao atirador. O delegado André Jareta disse que o número de homicídios em Linhares apresentou baixas, mas mostra preocupação quando o assunto é o homicídio tentado, cujo número é muito alto.